E aí galera, vamos para o nosso terceiro vídeo de hoje, né? Essa guitarra maravilhosa, linda, simples e linda, né? Uma guitarra 72, 2 humbocker, né? A chave aqui em cima é igual a de Lisboa, muito bacana. E essa guitarra aqui é da Laura. Laura, muito obrigado, tá bom Laura? Deus te abençoe ricamente, grandemente. Eu só queria frisar que a Laura me contratou, né? E pediu uma guitarra, né? Para fazer o pedido de uma guitarra. Então eu ia pedir para ela depositar um sinal para a gente começar o instrumento dela. E ela ficou um pouco pé atrás, com toda a razão, viu Laura? Mas depois de algumas conversas, mandando vídeo para ela, como que funcionava o meu trabalho, tudo certinho, né? Mandei os vídeos dos meus clientes. O cliente que tiver, assim, um pouco desconfiado, eu mando outros vídeos de outros clientes que já receberam também o instrumento, né? Que fizeram encomenda. Então como eu trabalho? Eu pego 300 reais de sinal, ou 400, se o instrumento for mais caro um pouquinho, para a gente começar o instrumento do cliente. Por quê? Porque isso aconteceu da gente fazer o instrumento e o cliente depois não ficar com o instrumento. Então a gente pegando o sinal, a gente sabe que o cliente também, ele está com seriedade no pedido dele, né? Laura, obrigado pela confiança, viu? Deus te abençoe aí, curti essa guitarra maravilhosa, guitarra blindada, como a gente prometeu para você, para todos os clientes, né? Que todas as guitarras saem blindadas, tá bom? Laura, bom final de semana, Deus te abençoe. Então, essa semana, ou segunda ou terça, as guitarras já vão sair pela transportadora e eu já vou fazer o envio. Obrigado pela confiança, Laura, e sempre, o pessoal que compra alguma coisa, desconfiar, que está uma onda de golpe muito grande pela internet. Você paga e depois o cara te bloqueia, não te dá resposta, né? Já aconteceu isso aí comigo já, com outro tipo de produto. Bom, Laura, vamos testar essa guitarra bacana? Dois captadores hambúrguer, tá? Modelo P90, estilo Gibson, tá joia? O circuito por dentro todo é epifone, tá? Padrão Coreia, muito legal. Então, vamos lá, então. O hambúrguer de baixo. Fala também que tinha que essa guitarra que era um pouco fechada, né? Por causa do circuito, captação e tudo mais. Chave do meio, seria os dois hambúrguer. E o captador de cima. Muda bastante, viu? Esse captador de cima aqui, né? Dá um grave bem, bem... Bem reforçado, né? Um grave bem bacana. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Timbre muito legal, muito bacana. Boa escolha, viu Laura? A cor, o escudo, muito bonita a sua guitarra. Está de parabéns, viu? Vou colocar uma distorção aqui, tá? Olha a hora. E está só no amplificador também, tá? Todos os vídeos que eu faço, só no amplificador Meteoro. Sem pedal, sem máscara de timbre, né? Então vamos lá para o captador, o humboker da ponte. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.